Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a pressão exercida por 3 kg de gás etano em um recipiente de 33 litros a uma temperatura de 57 graus Celsius. Temos também a massa molecular do etano que é de 30 unidades de massa atômica. Bom pessoal, aqui a gente vai precisar primeiro calcular o número de mols que a gente tem desse gás, que é o C2H6, porque com o número de mols dele a gente consegue utilizar a equação de Clapeyron, que é aquela PVNRT, para a gente descobrir qual que é a pressão que a gente tem. Então, a fórmula da quantidade de matéria, a fórmula do número de mols, ela diz que a massa em gramas, dividida pela massa molar em gramas por mol, vai dar para a gente o nosso número de mols. E a massa molar, ela é igual a essa massa molecular que foi passada aqui, em unidade de massa atômica. Só que a massa molar, que é representada por essa letra M maiúscula que nós temos aqui, ela é representada em uma unidade de medida diferente, tá? A massa molar é em 30 gramas por mol, enquanto a massa molecular é em 30 unidades de massa atômica. Bom, o que a gente vai fazer? Essa massa molar eu já tenho para substituir aqui embaixo. O problema é a massa que foi passada em quilogramas. Você vai ter que pegar essa massa de 3 quilogramas, que você tem aí, e converter ela para grama. É bem fácil até, é só multiplicar por mil, o valor que aí você tira esse K aqui do quilograma, e aí você fica só com 3 mil gramas. A gente vai ter aqui 3 mil gramas. Isso daqui, que a gente acabou de calcular, a gente converteu uma massa de quilogramas para a unidade de gramas. Então, vamos continuar o exercício, só que agora substituindo na fórmula a massa, né, que a gente agora sabe que vale 3 mil gramas, e substituindo também a massa molar, que vale 30 gramas por mol. Vamos ter aqui zero cortando com zero, 300 dividido por 3, 300 dividido por 3 vai dar 100. Então, o número de mols vai ser igual a 100 mols de C2H6. A gente está falando do gás etano, né? Bom, a gente já sabe agora o nosso número de mols e temos várias outras grandezas. O volume foi passado pela questão de 33 litros. A temperatura que foi passada é de 57 graus Celsius, mas tome cuidado com a temperatura, porque quando a gente for utilizar na fórmula, a gente vai ter que utilizar em Kelvin. E para converter em Kelvin, é só somar esses 57 com o valor de 273. Isso é uma constante, tá? Não é uma constante bem, mas é uma fórmula que você vai utilizar. Sempre que você pegar em Celsius, você soma com 273. Aí vai dar 330 Kelvin. E aí, você também tem que utilizar o R, que é a constante dos gases, que não foi dado pelo exercício, mas que em muitos vestibulares, muitas provas, eles passam esse R, e em outros você precisa decorar eles, tá? Que é de 0,082 atm, atmosferas, vezes litro, sobre mol, multiplicado por Kelvin. Bom, agora sim, e já sabeu também que o número de mols vale 100 mols, né? A gente vai poder descobrir a pressão em atmosferas que a gente tem, utilizando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Como é que vai funcionar? Você quer saber a pressão? Pega o volume, que está multiplicando pela pressão, e joga para o outro lado da equação. Assim, você vai ter que P é igual a nRT sobre V. E aí, a gente vai substituir dentro da fórmula tudo que a gente tem. Pressão vai ser igual. Quanto que vale n? O número de mols vale 100 mols. Multiplicado por R, que vale 0,082 atm vezes litro, sobre mols vezes Kelvin. Sobre mols vezes Kelvin, multiplicado pela temperatura, que é de 330 Kelvin. Isso tudo aí a gente vai dividir por um volume, né? E esse volume é aquele de 33 litros, que está aqui em cima. Então, vamos dividir aqui por 33 litros. Vamos ver o que vai dar. Primeiro, vou multiplicar aqui, 100 por 0,082. É só jogar a vírgula duas casas para a direita, vai dar 8,2. Depois, eu vou pegar esse 8,2 e multiplicar por 330. Vou colocar aqui 330 vezes 8,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes 3 dá 6, 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 3 vai dar 24. Então, eu vou colocar aqui 4 e 1, 2. E 8 vezes 3 dá 24 de novo. Vamos somar todo mundo. Vai dar aqui 0, 6, 10. 4 com 2 é 6, mais 1 vai dar 7. 2 mais ninguém vai dar 2. Então, a gente percebe que 8,2 multiplicado por 330 vai ser igual a... E a gente tem uma vírgula aqui, né? Não pode esquecer dela. Essa vírgula vai cair para cá e vai fazer esse valor virar 2.706. Bom, se dá 2.706 aqui em cima, a gente vai ter que a pressão é igual a 2.000... Deixa eu corrigir isso aqui. 2.706. Observe que as unidades de medida vão se cortar. Essas duas que estão embaixo, ó. Um mol embaixo corta com esse mol em cima. O Kelvin aqui embaixo com o Kelvin aqui em cima. Está embaixo aqui dessa barra, tá? Aí você vai ficar com as unidades de ATM vezes litro sobre 33 litros. Você vai pegar esse valor e dividir por 33. O que vai dar para a gente aqui uma pressão igual a 82 ATM, né? Por que é 82 ATM, professor? Ó, o litro vai cortar com o litro aqui, ó. Um em cima, outro embaixo. Então, ficam 82 atmosferas. Essa é a pressão exercida nesse sistema. Que tinha um gás etano. Belezinha? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Tchau. 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 Obrigado.